Fala galera, como é que vocês estão mano? É bom, hoje eu tô aqui com a minha sobrinha Júlia Fala galera Pra nós fazer uma batalha de MLG mano MLG de... MLG de... 10 blocos de altura 20, 30, 40 e 50 Bora começar galera Bom galera, eu vou fazer o primeiro MLG aqui Que é de 10 blocos de altura E aí MLG de barco Faça a visão Júlia Pode pegar aí Um barco Pode ir, pode pular Pode pular pra qualquer lugar Melhor pra cá Vai Você vai aí da frente, vai Vai É Não foi não, não é minha vez Bom galera, ela foi a primeira... Eu sei Ela foi a primeira chance dela Ela ainda tem mais uma chance Mas agora é minha... Bora Não, mas isso aí tem que tirar a foto do carro É É E aí Acie aí galerinha Subi aqui Pronto Vai, tem a tua segunda chance agora Mato cu Segura a chance Última chance Última Três chances Não é só isso Que cabelo Na hora que eu pulo o negócio Bom galera como vocês virem Ela perdeu a última chance Nela Então bora para a minha chance agora Errei Errei a última chance Agora bora pra De 20 blocos de altura Bom galera, estamos aqui na de 20 blocos de altura E agora ela vai começar de novo Pode ir, pode ir Agora que o feno Ai não Dois grandes Eu caí Não bora subir lá de novo Bom galera, como vocês viram aí Ela errou mano Mas agora minha vela Eu fiquei caindo também que nem doido Bora lá 3, 2, 1 Olha o giro GG Ou coração Acertei Bora pra próxima galera Agora vai Cara, pega o feno aí né Bota o feno na mão né Vai Vai Ela acertou galera Confia Bom galera, é a vez dela de novo aqui É, é a minha veia mesmo Não, tu já não foi Não 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 vai Tinha que morrer se agora Vou de trás, vou de trás Olha pra mim Vai De trás, vou de trás Acertei de novo Bora pra próxima agora de 30 De 30 Falou galerinha Pronto galerinha Tu quer começar ou eu começo Tu começa agora Vai Deixa eu pegar o giro aqui Já peguei o meu giro 3, 2, 1 Já era Morreu? Não Consegui agora Peraí Deixa eu subir aí Valendo galera Vai Agora é a vez dela Vai 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 Vamos lá Foi o que eu disse Foi o que eu disse É Acertou Confia galera Minha vez Peraí Peraí Eu já fui uma vez Tu já foi uma vez Só tem uma vez de cada agora Olha lá Vou pular de costas Galerinha 3, 2, 1 GG Não vai pra baixo Tira slime Tô subindo aí já Peraí Tira slime Quer pular? Não Pode pular Posso? Pode ir Vai Meu Deus Bora lá galera Esse daqui é o de 40 Meu parceiro Esse daqui é o de 40 Eu comecei Pode deixar que eu comece Vai Deixa eu pegar aqui Meu Minha escada Esse daqui é o de escada Galerinha Falou Bora subir lá em cima Tem que pular e botar a escada Aqui Quando tiver caindo aqui Tem que pular e vir pra cá E botar a escada Vai E agora Vou pular Vou pular Aí vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Sobrou só Escaro pra contar a história Bora Bora aqui galera De novo Segura o trisativo Aqui galera Galerinha Era que bagunçar comigo Agora nós tá NPVP aqui Que deu raiva Não Aqui em cima Tá o Fogo lá Toma Toma Não Espere Coisa Meu sangue É Ela morreu Eita Valeu Valeu Toma 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 Combo Do Jonsons Combo Do Jonsons Vou morrer Combo Do Jonsons Meu coração Vai ver o que vai acontecer Viu Meu LG vizinho de poder de um sou muito bom deixa eu subir aí para dois vezes tá tu vai ver como de de Johnson enquanto eu subo ela desce agora tu vai ver vou ter derrubado aí agora meu coração nossa tenho que fazer tudo para não levar um hit eu tô com meu coração eu vou morrer como de Johnson como de Johnson você leva um hit eu morro em como de Johnson eu disse é como de Johnson só não sei vêm vêócaco do de Johnson como do de Johnson só não tem tudo JAMES Eu pulo. Eu tô subindo pouca vida, mas eu me garanto. Eu pulo. Vem. Eu pulo. Vem, vem, vem. Eu... Toma ali. Toma. 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 Toma ali, tá prelando. Não vendo? Agora eu vou ativar meu modo hack, hein? Não. Hack nada. Toma ali, toma ali, toma ali. Toma ali, 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 Agora tu vai ver o modo hack. Vem, Daniel, como do The Johnson. Cadê tu? Toma ali, 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 toma ali. Do The Johnson. Eu morri, Daniel. Vem, Pat, eu fui ali. Agora eu me enraivei mesmo. Se preocupa não, galerinha, a gente vai terminar esse vídeo aqui, sabe? Não sei quando, mas vai. Corra não, não corra não. Não corra não, porque eu só tô com dois corações. Uhul, uhul, um hit. Um hit. Uhul, um coração, eu só tô com um coração. É um hit. É um hit aqui já era, hein? Pois é. Que vídeo doido dá pra... Não sei. Vem. Ô, Daniel, eu tô com o coração. Toma. Toma. Oxe. Ainda deu um hit tu aí. Vem, vem. Beco do The Johnson. Beco do The Johnson. Brela do The Johnson. Não sei o que do The Johnson. Ai, não. Combo do The Johnson. Eu falei. Combo do The Johnson. Peraí, fica aí em cima que eu vou aí. Vem. Tá, vem. Quem mandou você pular? Não mandei você pular. Toma, 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 toma. Que combo? Combo do The Johnson. Não morri em três rodadas já que eu não morri. Pula não. Morri em três rodadas já que eu não morri. Ih. Não morri em três rodadas já que eu não morri. Ai. Cuha na, não, cuha na. Peraí. Agora? Agora? Agora, para dentro. Ui. Ua, filha. Cuha, filha. Cuha, filha. Hum. Eu só dou o combo do The Jonsons. Se eu acertar o primeiro hito, é eu, hein? Então agora tu vai levar o seu hito. Com o The Jonsons. Esse combo do The Jonsons é bom, viu? Com o The Jonsons agora. Toma. 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 DJ. Pula. 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 Sei lá, aproveita o bonito aí. Toma. Eu sei combar linhagem, hein? Isso, clima. Deixei. Deixou o quê? Deixei. Rapaz, eu sou muito bom. Eu deixei, Daniel. Para aí, para aí. Fica aí, parada. Rapidinho, sai de mim. Toma, Malice. Não, não, não. Não, não. Não deixei o seu lugar, não. Eu deixei. Mentira. Que MLG. Agora tu vai levar o cumprimento do The Jonsons. Tá correndo, hein? Toma. Toma. Tem quantos coração? Um. Dois. O pessoal tá com meio coração. Um coração, hein? Toma. Dois. Já volto, galerinha. Cortando, galerinha. Bora com o bicycle. Toma. 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 Toma, toma. 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 Toma, Malice. Toma, Malice. Toma, Malice. Toma, Malice. Toma, Malice. Toma, Malice. Tá pegando meu hit, não? Uhul. Uhul. Meu coração. Toma, toma. Ah. Tô com meio coração. Só vem, Julia. Agora eu tô com meio coração, hein, Daniel. Tô com meio coração, Daniel. Tô com meio coração, Daniel. É mesmo? Deixa eu pegar meu primeiro hit, não, porque senão você tá lascada, viu? Meu dizia, né? Toma. Toma. Por que é que não tá... Toma. Toma. Toma, Toma, Toma. Toma, Toma, Toma. Toma, Toma, Toma. Toma, Toma, Toma. Golpe do The Johnson. Golpe do The Johnson. Golpe do The Johnson. Aí só o pato morrer agora. Uhul. O zumbi. Morre, morre. Me peixe. Parece que eu morri também. Não, eu tenho que matar isso aqui, né? Mata comigo. Mata comigo. Toma. Toma, toma o dedinho. Não, não. Não, deixa tu me dar cinco hitos, vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, eu vou pegar a armadura. Ah, eu tô falando não. Ah, eu respeitei a ela ali. Agora tu vem ali. Toma. Toma. Como do dedinho é um sonso. Tava voando tua boneca, não foi? Foi. Tava voando tua boneca, não foi? Tava voando tua boneca. Eita, eu quero não, hein? Fandar, eu quero pegar. Eu quero não. Mãe armadura ali, ó. Não, eu quero não. Tá só armadona, né? Eita. Eita. Mãe, dá essa armadura aí. Cana. Pode vir agora. Pode vir agora. Não me garanta. Vamos jogar точно? Vamos jogar sua carne fonte. Carreta. E aí Tome 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 Fazer MLG Pra não tomar a dança Tentei fazer MLG pelo menos Tome Fazer tu voar agora Vai voar agora Tão rápido Tão rápido E aí Bom galera Eu vou pegar minhas armaduras E vou deixar dela aí E aí Vou me levar aqui a maçã do rádio E aí E aí E aí E aí E aí Confia E aí E aí E aí Interessante Não tem nada E aí 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 Valeu 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 Então vem Só vem Só vem Só vem Só vem Só vem Só vem Eu tô sem espada Nem tem espada não Mas vou acambar E aí Toma Cadê Cadê Toma Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Não tá agachado hein Vou fazer o boneco voar Voou? Peraí Peraí lá Ah, sabe porra também? Peraí lá Peraí Peraí lá Combinação, não me tá tendo muito ruim Agora sim, outro Um, outro Agora é o cúmulo do dedinho Toma o cúmulo do dedinho Toma, toma Agora tua boneca foi voar Toma, toma Toma, olha o cúmulo do dedinho Esse cúmulo foi bom Galera, deixa o like aí e se inscreve no canal Olha que nem o canal pra tudo, beijo E o canal do Daniel Junior das Aventuras Então não vem comendo Tu vai morrer antes de mim Porque tu não tá comendo uma cúmulo Eu comi uma, não sei quantas horas são do meu Olha que é a sua vida aí Olha o cúmulo dele Toma ele, toma ele, toma ele Toma ele, toma ele, toma ele 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 Bora, bora, tirar o PVP Vou nem comer maçã Vou nem comer maçã Vou jogar o boneco voando Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Sei lá, quando a pessoa dá um vídeo A pessoa para de correr rápido Acho que é um lag Porra não Toma ali Tá correndo por aí Tomei na maçã Toma ali Toma, e agora compra o dedão Olha, tá correndo Compra o dedão, seus galerão Eita, o vídeo tá ficando muito longo Bora terminar o XMLG Bora, bora, bora Tá rindo com 40, não foi? Oi? Tá rindo com 40? Não, acho que eu comi maçã Então bora com 50 Tua maçã de horário vai acabar muito rápido Eu tô com 41 Tô com 55 Subi aqui, galera Chega lá em cima, eu volto com vocês, galera Galerinha, voltamos aqui, galera Vou pegar um balde de água Cada um tem duas chances Vou pegar aqui meu modo hack Aí eu tô brincando Quem quer que eu comece? Tu ou eu? Eu ou tu comece? Tu sabe que se cair daqui morre Eu acho Eu acho que é fatal Então começa, vai Eu começo então, vai Não, vai Eu começo? Não, vai Não, vai Ah não, velho Ela me deu três Peraí, galerinha A gente já volta aqui Peraí Bora lá, galerinha Agora é minha vez, hein, mano Vai olhar não, Julia Vai Três, dois, um e Como é que eu estou acertando? Acertei Pronto, pode ir Agora eu tô a ver Posso ir agora? Pode ir Acerto Tira a água dali Vai até com um balde vazio aí Só chega lá perto e tira Ai, Daniel Chega lá perto e tira Aê Tira de novo É só uma vez que aperta Você tá rindo Chega lá Deixa pra ir Aê Bora lá pra Bom, bora lá terminar o vídeo Menino, menino Tira essa água Tira essa água Tira essa água Tira essa água Tira a água Tira a água dali Por favor, criatura Mas tá aí Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu vou ter que fazer isso aqui Já consegui, viu? Foi eu que peguei Foi eu Eu Agora pega a tua água aí Essa aqui Pegar Perto Pronto, agora tira o balde da mão Senão tu vai fazer mais estrada Vou botar uma terrinha, viu? Volta Vem Terminar o vídeo Bom, galera Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative-se Não vai perder nenhum vídeo novo Pra mais vídeo aqui com a Com Júlia Tchau, meu gente Tchau, galera Falou Até o próximo vídeo, galera Falou Eita Prela, na hora que eu vou terminar o vídeo Agora de novo Falou Falou Falou